Meu irmão, o que que aconteceu aí, meu irmão, pra esse homem ser soterrado? Conta pra gente aí, ele contou alguma coisa pra vocês? Nós atendemos ontem, né, no período matutino, essa ocorrência de soterramento, uma ocorrência inusitada, que a gente não atende sempre, não. Esse senhor de 64 anos estava soterrado, estava cavando uma fossa séptica, estava soterrado até o pescoço, foi... Aí nós realizamos esse trabalho manual, com pá, cavadeira, um trabalho bem minucioso, apesar de ser um trabalho simples, é minucioso, porque corre o risco de soterrar novamente, né, e todo o trabalho por água baixa. A gente conseguiu, com êxito, retirar esse senhor aí. E assim, tem acontecido muito esse tipo de coisa, né, o tenente? Porque, infelizmente, você vê que é uma questão do percurso ali, do trabalho da pessoa. Ela está acostumada há tanto tempo a fazer a mesma atividade, que acha que não vai acontecer, às vezes, uma falta de observaçãozinha aqui, e acolá acaba gerando esse tipo de acidente, né? Isso, acontece muito isso, né? A pessoa, ela, por já ter esse costume de estar trabalhando, sempre na área, né, acaba não tomando os devidos cuidados, e acontece isso. Como você disse anteriormente, é questão de Deus, esse senhor aí nasceu de novo, né? Deus abençoou ele, deu essa oportunidade para ele nascer de novo. Porque o soterramento, se ele fosse soterrado pela cabeça aí, durante um minuto e meio, dois minutos, possivelmente ele não ia resistir, não. É porque não era a hora, né, meu filho? Tantas pessoas, infelizmente, estão partindo nesse momento que a gente está vivendo. Mas vou dizer mais, Deus também encaminhou vocês até ali, viu? Para poder fazer esse resgate. Se não tivesse vocês, a gente sabe que a situação também seria trágica.